Fala meus amigos do canal Leandro Mactube, hoje para um áudio super interessante que eu peguei o material do site ummundodegaia.wordpress.com, vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser também dar uma olhada nesse material e eu vou fazer um áudio hoje falando sobre Ogum e Nanã, orixás regentes de 2019, o ano da sentença. Em 2018 passávamos por vários momentos agradáveis, porém passamos por muitos dias desoladores. Tivemos muitas lições dadas, algumas que podemos compreender e outras que nem entendemos como lição. E assim o ano de 2018 já se deu. Sonhamos com 2019, o ano melhor, uma nova era, um caminho novo, mais agradável, desejamos novos ensinamentos para buscarmos novos rumos. Temos a compreensão muito profunda que cada ano que nasce, nasce nós novas esperanças, mais a elevação a nossa fé, mais crença na humanidade e assim tentamos com tudo isso sonhar mais alto e ter em nossas mãos a possibilidade nova de buscarmos a tão desejada elevação espiritual. No ano de 2019, o orixás regente será pai Ogum que regerá intensamente por todo o ano, tendo como companhia a partir do mês de junho a linda e esplendorosa mãe Nanã Buruki. Resumindo, respondendo a pergunta, mas simplesmente ao ser perguntado a qual orixá vai reger o ano de 2019, podemos certamente dizer pai Ogum que será o orixá dominante desse ano. O ano de 2019 será o ano de muitas batalhas, lutas intensas e por ser pai Ogum um orixá guerreiro que tem ligação extrema com a guerra e a paz, simbolizando a vitória e todas as conquistas, teremos um ano muito competitivo e só chegará ao seu objetivo aquele que realmente lutar, que buscar o seu caminho e que tiver uma atitude para vencer. Ogum é um grande guerreiro, senhor soberano da execução da lei espiritual e assim será esse ano de 2019, o ano de executar a lei, o ano de cobrar daqueles que erraram a busca do acerto. 2019 será um ano um tanto conservador, mas devemos nos manter na racionalidade, pois o ano nos trará uma impossibilidade extrema e assim sendo, devemos ficar afastado de mazelas desnecessárias, evitar a todo custo confusões ou brigas. A humanidade estará um tanto menos tolerante com tudo e com todos. O ano de 2019 será bem rápido, assim como o segundo semestre de 2018, teremos dias, nos parecemos mais curtos e com uma boa intensidade de frio. Com a energização de pai Ogum, no ano que vai entrar, devemos evitar agir antes de pensar, principalmente para o filho desse orixá, pois 2019 não será um ano muito tranquilo para esses filhos. Teremos dias intensos, barreiras e obstáculos que devemos vencer acima de tudo. Teremos fatos em nossa vida que não teremos como adiar. Deveremos encarar, seja como for, para assim vencer a maratona que será o ano de 2019. Para o que tiverem decisões a tomar, tomar, tome-as, sem pestanejar, pois isso é o que Ogum espera de todos nós, força e atitude. Devemos nos manter em linha reta, devemos tentar nos colocar longe e fora da ganância e da cobiça, que o mundo materialista nos mostra a todo momento. Nos despertar e nos focar nas coisas que acreditamos ser mais importante para nossa vida e a nossa evolução. Como sabemos, Ogum é um poderoso orixá, senhor do ferro e do fogo, defensor da lei e da ordem. E em 2019, pai Ogum dará o seguimento ao que Xangô começou em 2018. Ou seja, a justiça sendo feita, Xangô julga e Ogum executa a sentença. Assim será para aqueles que foram julgados por Xangô. Serão cobrados agora por Ogum. Portanto, aquele que buscou a paz em 2018, terá a paz em 2019. Porém, para aqueles que ignoraram a justiça no ano de Xangô, pagarão bem caro agora no ano de Ogum. Teremos em 2019 muitos avanços nas tecnologias, muitas descobertas serão feitas e isso em todas as áreas. O conhecimento estará em alta e para aquele que buscar o caminho da informação, dos estudos, será agraciado com bênçãos de Ogum, podendo crescer tanto pessoalmente quanto socialmente. E para isso devemos batalhar junto ao Orixá Guerreiro. E assim sendo, certamente, será vitorioso na busca do bem. Ogum é o justiceiro nato e ele fará muitas verdades aparecerem. Os hipócritas serão desmascarados, tanto no âmbito pessoal, profissional e principalmente no âmbito político. O ano de Ogum também é um ano propício para abertura de negócios próprios, para busca de novos caminhos, para realização de sonhos, porém somente para aquelas pessoas que demonstram plena atitude, pois para aqueles que não demonstrarem, o ano vai ser muito difícil, vai ser como remar contra a maré. A grande dica, na verdade, dada por as entidades de luz, é evitar as discórdias, demonstrar atitude, cuidado nas palavras ditas, evitar a intolerância, pois em 2019 as pessoas estarão em autodefesa, buscando cada uma a sua própria visão sobre os fatos do cotidiano, fazendo assim com que a intolerância cresça, dando abertura a perigosos obsessores que buscam se energizar com as falhas de caráter de todos, além dos vícios de sentimento e, entre esses vícios, o principal para o ano de 2019, o orgulho. A busca poder dentro da humanidade poderá fazer grandes batalhas e isso será uma grande diferença desse ano. Foi recomendado precaução com os gastos desnecessários, pois para aquele que não se preveniu no ano de Xangô poderá ter um ano de Ogum com alguma dificuldade na área de gastos pessoais. Foi dito em 2019 que teremos muitos desencarnes por ferro retorcido, ou seja, muitos acidentes automobilísticos, aéreos ou por qualquer tipo e-mail de transporte que tenha ligação do ferro e do fogo. O ano de 2019, tendo também a influência da vovózinha Nanã, no segundo semestre, terá um ano de reflexão, de cuidado com os familiares, de busca com o próprio ser. A partir do meio do ano, teremos mais serenidade, mais oportunidade para voltarmos atrás em algo que possamos ter errado. Seremos mais tolerantes com todos e para aquele que se dedicar a fazer o bem. Certamente receberá o bem de uma forma mais intensa. Contudo, estaremos menos propícios a conversas que não têm muito fundamento, amizades que não se dedicam intensamente. A vida social mais agitada, teremos uma grande vontade de estar em lugares calmos e tranquilos. Porém, quando não conseguimos esse feito, ficaremos com o humor abalado, podendo até ficar arredios a tudo e a todos. Na junção de Ogum com Nanã, iremos da guerra à paz no mesmo instante. E assim devemos ter muito cuidado com o que podemos falar, agir ou pensar, pois poderemos perder o foco das coisas, deixar a adrenalina da busca de objetivos abaixar e assim perder muitas coisas, no qual não teremos condições de fazer retornar para o caminho devido. Devemos ficar atentos aos fenômenos da natureza, fenômenos como enchentes, tufões e terremotos de grandes proporções. A natureza está aquada e Ogum Senorixá Guerreiro está em combate para auxiliar que ela se defenda de tudo e de todos. 2019 será um ano como dito já, estabelecermos objetivos e para cima desses objetivos. É o momento, pois só assim conseguiremos terminar o ano de uma forma agradável. A nós, a quem nos cercam e ao mundo que pertencemos. Em 2019, devemos evitar as mazelas, as guerras necessárias, os vícios que tantos nos fazem mal, a ociosidade, a falta de objetivo, o orgulho, os maus sentimentos. Enfim, tudo o que vai de acordo com a força de Ogum e a serenidade de Nanã. Que Deus abençoe a nossa caminhada nesse novo ano de muitas lutas e com muita dedicação teremos muitas conquistas. Esperamos que todos os amigos entrem com muita fé nas vitórias pessoais nesse próximo ano. Que Pai Ogum e a doce Mamãe Anã-Nã nos dêem caminho de luz nessa nova jornada. Que todos os orixás e todas as entidades de luz nos protejam por todo o ano de 2019. Que assim seja, de Carlos de Ogum.